A paz do Senhor, povo de Deus, nós estamos aqui com ele no sétimo dia de congresso. Gente, debaixo de glória, se a gente tem noção do que foi hoje, pastor Jonathan Carlos. E aí, pastor, o que o senhor tem a dizer sobre hoje, né? Ó, eu tô sem palavras. Na verdade, não é nada por mim, é tudo pra ele, por ele. E, na verdade, foi Deus quem derramou a glória dele aqui hoje. Hoje, nós vimos crianças chorando, se derramando na glória, crianças de sete, oito anos. Pessoas sobrecarregadas da glória de Deus, gente saindo carregada, gente se derramando, se jogando no chão, mas tudo isso é a glória de Deus. Quem é a mãe de Deus? Quem é o pai de Deus? Quem criou Deus? Me responde se você puder. Sobe nesse altar, cata o microfone da minha mão e me explica de onde ele veio. Me explica quem criou ele. Se você conseguir entender na limitação das nossas mentes, então entenda. Ninguém criou Deus. Ele sempre existiu. Ninguém disse, haja Deus. Não, ele sempre esteve lá. E isso é tão forte de se pensar. E atravessando o tempo, ao mesmo tempo que ele está aqui no hoje, recebendo a tua adoração. Ai, eu gosto muito de pensar isso, papai. Ele também está no teu ontem. Imagina Deus no ontem, olhando para o hoje, mas também já está no teu amanhã. Já está na tua semana que vem. Já está no teu mês que vem. Eu gosto de dizer acerca daquele versículo. Quem aqui que nunca leu o que ele quebra o arco? Ele corta a lança. Ele queima os carros no fogo. Nunca parou para pensar o porquê? É porque tu não chegou no amanhã, mas ele já está lá. É, ele entendeu. Tu não chegou no teu mês que vem, mas ele já está lá no teu mês que vem. Era como se ele estivesse lá no teu amanhã dizendo, olha, pode chegar que eu já estou preparando tudo para tu pisar o pé aqui. Eu não sei se vocês já viveram isso. De vir profeta marchando no meio da igreja, botar a mão no teu ombro. Ou pegar nas tuas mãos e dizer, eis que eu sou Deus que te dou livramento na terra. Aí tu olha, da onde que eu não vi? Da onde que eu não sei? Da onde que eu nunca fiquei sabendo? Onde que Deus cortou se eu não vi a bala perdida? Onde que Deus cortou se eu não vi assalto nenhum? Como que Deus guardou se eu nunca vi carro capotar? Como é que Deus me sustentou se eu nunca vi a doença chegar? É que tu não entendeu. Tu está no hoje, mas ele já está no amanhã. É por isso que ele quebra o arco. Porque o arco lança a flecha. Ele poderia quebrar a flecha. Mas a flecha é a consequência do arco. Então ele não quebra a consequência. Ele quebra a origem da consequência. Ele já chegou na frente. Ele corta a lança. Ele poderia deixar a lança entrar, te ferir. E eu sei que ele cura. Depois ele poderia vir com bálsamo e curar você. Só que ele é tão poderoso. Que antes da lança te fazer ferida. Ele vai na lança e quebra ela. Ele é tão forte, meu irmão. Que ele queima os carros no fogo. Porque sem carro o cavalo vai puxar o quê? Ele já chega na frente. Já arrebenta tudo com o poder dele. É por isso que eu gosto de pensar que Quem é satanás diante do nosso Deus? É apenas uma serpente balançando o rabo que já teve a cabeça amassada. A vitória já é nossa em nome de Jesus. Eu não sei que negócio é esse. De diabo falar que vai destruir tua casa. Quebrar tua família. Arrebentar tua parentela. Amarrar tudo. Eu acho que ele esqueceu quem é o teu Deus. Eu vou explicar para quem esqueceu aqui dentro. E para satanás que está tentando. Ele quebra o arco. Corta a lança e queima carro no fogo. Demônio cai por terra agora em nome de Jesus. Laço de morte está quebrado em nome de Jesus. Maldição hereditária quebra em nome de Jesus. A muralha cai por terra em nome de Jesus. Corrente quebra em nome de Jesus. Eu vou abrir a boca para dizer. Nosso Deus é maior. Eu vou liberar para você da glória se você quiser. Ele está aqui dentro. E quem quiser adorar a esse Deus. Eu vou te dar dez. Olha até criança está dando glória. Tem adulto que não faz nada. Olha para essas crianças aqui adorando. Eu vou te dar dez segundos para tu abrir a boca. Eu vou dar um gole na água aqui para amassar a minha voz. Daqui a pouco eu prego de novo. Vai dar glória para o teu Deus. Porque foi guerra travada para tu chegar nesta casa. Ou que ele não te deu de livramento para você estar aqui dentro. Adorando. Daqui a pouco eu prego de novo. Boa noite! Levanta a mão, daqui a pouco eu prego de novo, não abaixe ela Uma graça vai repousar dentro desta casa E uma glória vai renovar vasos agora Só Deus sabe como esses crentes chegaram aqui hoje Mas Deus já arrastou da tua casa pelos teus cabelos Para te informar, diabo não é poderoso contra a tua vida Eu sou maior, eu sou maior, eu sou maior Olha lá como é que Deus está renovando Olha como é que Deus está transbordando Abre a boca e pega essa glória aí na tua vida Eta! 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 É manandro, é bacalavaraça Deus quer dar a algumas pessoas aqui dentro Algo que nunca sentiram em toda a vida Deus quer presentear vocês aqui hoje E se eu fosse vocês eu me entregaria como nunca me entreguei Antes do fim dar desta mensagem Há uma glória que se aproxima desta casa Eu vejo uma nuvem Vai ter gente que vai me chamar de maluco depois Mas deixa Eu estou olhando para esse teto Eu estou vendo ele pegando fogo E tem bola de fogo que desce no meio da igreja assim Meu Deus, olha as crianças ali Não, se tu falar que isso aqui é forçação Eu largo o microfone e vou para casa Olha as crianças adorando a Deus Que pecado há nessas crianças Isto é a glória Olha lá Olha lá Olha lá Olha aí Olha como é que Deus renova o povo dele Ou se a trombeta tocasse agora Ou se esse culto continuasse na glória Ou se Jesus voltasse nas nuvens agora Ou se o arrebatamento acontecesse agora 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 Quiser voltar, volta Jesus Estamos preparados Olha lá Meu Deus Segura o povo lá na galeria Senão eles caem para baixo E mandou E mandou É varão Olha o varão tomando os jovens Olha o varão tomando os anciãos Meu Deus Olha ali que coisa linda Pastores Aquela criança saiu de lá de trás Ela veio correndo e abraçou outra criança ali Olha lá Olha como é que Deus está renovando a vida daqueles dois jovenzinhos ali Estão sonhando, profetizando Estão cheios da glória Eu vou fazer uma loucura aqui Eu gosto É desafio Que talvez tenha alguém olhando na internet Ou alguém aqui dentro E dizendo assim É emoção dos instrumentos É emoção do pregador que gritou Ah é Para que te seja provado que não é por causa de mim Para que te seja provado que não é por causa dos instrumentistas que Deus está usando Vamos parar tudo meus amigos Eu paro de falar também Se é de homem acaba agora Se é tu Senhor Dá um sinal terrível de glória no meio da ADCB Palabó de glória no meio da ADCB É uma série de jogos É uma série de jogos Carreira no meio da ADCB Educava aqui no meio da ADCB É uma série de jogos O que é isso? 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 Coloque a mão em forma de receber aí Agora, isso deixa de jeito Deus se move aonde é adorado Ele não é obrigado a se mover aonde não é adorado Eu te convido a liberar a maior adoração da tua vida O teu melhor glória O teu melhor aleluia Deixa o espírito te possuir agora Deixa esse varão te tomar Entra nesse manto de mistério com ele Enquanto tu adora que ele visita a tua casa Visita teu lar Diabo vai bater em retirada Eu convido a igreja a entrar na guerra Entra na guerra Entra na guerra Entra na guerra Crente não guerreia com revólver nem faca Crente guerreia no glória No aleluia Na oração É no clamor É no jejum Cadê os guerreiros? 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 Meu Deus Olha Deus tomando as crianças na marcha ali Dá lugar mesmo Ninguém tem nada com a tua vida Ninguém tem direito de passar cordeus em você Abre a boca e adora 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 A glória dele está aqui Se eu fosse tu já ia treinando para entrar no céu Vai treinando Vai treinando Se está assim na terra, minha varoa Imagina quando chegar no céu, minha vaza Olha o que Deus está fazendo lá na rua Olha lá Meu Deus, a glória de Deus está pegando lá na rua Eta Eta Hum 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 Varão de mistério Pra quem acha que isso é de homens Deixa eu lhe dizer algo do céu agora Você nunca se perguntou pra que o trono tem roda, não? Tem roda pra se mover Pra que que Deus se move? Pra que que Ele se apresenta numa casa como essa? Pra que é que Ele se move num congresso como esse? Pra se cumprir o que está em João 4 Jesus conversando com a mulher samaritana Quem é verdadeiro adorador? Quem adora aqui ou em Jerusalém? Jesus abre a boca e fala nem aqui nem lá Quem é, é aonde estiver Não precisa de localização geográfica Jesus termina dizendo Minha varoa, minha filha Eis que vai chegar o tempo e já é chegado Em que o Pai Procura Aqueles que o adoram Em espírito e em verdade Eu imagino o pastor Eles e eu, meu amigo Deus sentado no trono agora Assim E Deus olhando pra terra e dizendo Eu me mofo Mas eu também estou procurando Imagine Ele passando o olho dentro da ADC Agora E dizendo assim Meu trono se move E eu estou procurando Se Ele encontrar O trono se move aqui pra dentro agora Eu quero lhe convidar A chamar o trono de Deus pra dentro da ADC Meu vovô dizia Culto só é ruim se você quiser Porque não é sentir pra dar glória Não é sentir pra adorar É adorar pro trono chegar E você poder sentir Hoje o diabo vai se arrepender Pastor Eliseu De ter se levantado contra a crente nessa terra Tá preparada pra receber a glória de Deus Tá preparado pra receber a glória de Deus Levantai as vossas mãos agora Levantai as vossas mãos agora Eis que vem entrando um varão lá na porta Que varão é esse pregador? Abrei a porta E levantai as vossas cabeças Para que entre o rei da glória O rei da glória se apresenta entre nós hoje Só sai do mesmo jeito quem quer Só sai vazio quem quer Mas quem quer receber a porção dobrada A hora é agora Vai ser um minuto de guerra Vai ser um minuto de peleja Vai ser um minuto de adoração Eu vou largar o microfone de novo É um minuto adorando e trazendo a glória de Deus aqui pra dentro Se você quiser eu te ajudo Quer que eu conto? Eu conto então 59 58 57 56 É um minuto 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 É um minuto de glória 43 43 42 41 40 39 38 37 36 Se prepare 35 Tem uma glória chegando 34 33 Tem uma nuvem se aproximando deste recito 31 30 29 28 27 26 25 24 24 23 23 22 Meu Deus, olha isso aqui 21 20 19 18 17 16 16 16 15 14 13 12 11 10 Olha a nuvem que chega Olha a nuvem que chega Olha a nuvem que chega Entra na nuvem Entra na nuvem Entra na nuvem É 7 É 6 É 5 É 4 Estão preparados É 3 É 2 Só quem é verdadeiro adorador Abrir as vossas bocas Recebam da glória de Deus Já Espírito Espírito Que desce fogo Que desce fogo Que desce fogo Que desce Pega Pega Vem com Vem Vem E enche-me De novo E enche-me E enche-me E enche-me Espírito Espírito Que desce Como fogo Fogo santo Vem com Vem Vem com Vem Vem E enche-me Vem E enche-me Esse é o som Do carpinteiro Batendo A porta Do carpinteiro Batendo A porta Batendo A porta Batendo A porta Batendo A porta E esse É o som Do carpinteiro Batendo A porta Como eu amo esse nome Como eu amo seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Como eu amo seu nome Tens o nome mais lindo Mas lindo, mas lindo, mas lindo Esse é o som, esse é o som Como eu amo seu nome Como eu amo esse nome Como eu amo seu nome Como eu amo seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta Meu Deus Meu Deus Quem está sentado e puder ficar de pé Fique de pé agora Fique de pé Deus fará algo Nesta casa Que vai marcar a história Desta igreja O presente vos é dado do céu hoje Diz o Senhor Deus na boca deste humilde céu Recebam forças Para caminhar até o toque Da trombeta Recebam da minha glória Recebam da minha glória E do meu poder Acaso a minha mão está recolhida Acaso não posso fazer o que quero E morrer do jeito que quero Recebam por difíceis São os tempos na face da terra Mas eu digo que aos meus Eu tenho guardado nestes tempos E neste último tempo Diz o Senhor Ao povo que está na terra Levantarei de dentro de um povo Um outro povo Que vai gritar aos quatro cantos Antes do toque Que eu ainda sou o Senhor Que reino no universo A glória e o poder são meus E os homens conhecerão Aquele que está sentado no trono Preparai as vossas bocas E atinai os vossos ouvidos Preparai as vossas visões Porque haverão coisas inefáveis Farei surpresas e sustos Nas nações da terra Mas aos meus eu tenho guardado Nesta terra Eu vos digo meus filhos E minhas filhas Se preparem para um grande avivamento Porque do Brasil eu levantarei Profetas e profetizas As nações da terra Esta promessa Eu não arranco Das vossas cabeças É do Brasil Que eu retirarei Um grande avivamento Que vai tomar toda a face Deste globo E preparai Porque está muito perto Muito perto Muito perto A trombeta já está pronta A boca que a tocará Já tomou ar A porta já está preparada Para abrir O Espírito já está pronto Para arrancarmos Desta terra Preparai Endiretai as vossas veredas Entrai no caminho da justiça Atinai os vossos brumos Eu sou Deus Que cumpro com a minha palavra Para que saibam Que eu sou Deus Quem falo E não o homem dele mesmo Darei um sinal de glória De maneira dobrada Nesta casa Pensa que viu A minha glória Até agora Preparai Porque vai sair Gente carregada daqui Preparai Porque vai ter Gente aprumada Vai ter gente Saindo de carro Carregada Eu anestesiarei Corpos aqui Esta noite Vocês receberão Da minha glória Como nunca Receberam Na face da terra Preparai 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 Sou eu Deus Que falo na terra 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 Que falo na terra E quem tem ouvidos Para ouvir Que ouça O que o meu Espírito Diz a esta igreja Eu enviarei meu filho amado E ele vos raptará desta terra Preparai os vossos corações Porque a minha glória O meu poder A minha presença A minha autoridade Toma de uma maneira sobrenatural Esta casa Agora 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 Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você Deus Palavra de vida E leva Pra onde eu irei Se eu não tenho Eu não tenho pra onde voltar Eu só tenho Palavra Então me tira Meu Deus Eu estou vendo crianças chorando Aquele ali deve ter uns oito anos de idade Aquele outro ali deve ter uns sete E eu quero parar Mas o Espírito Mas o Espírito de Deus Quer derramar um presente sobre vós agora Quem tem coragem Eu não sei Não vai caber aqui na frente Jesus Não vai Jesus Então tá bom Jesus Descerá sobre vós o Espírito de Deus Como nunca antes Quem não é batizado Ou ainda não recebeu O dom de línguas Jesus Quer lhe selar Agora Quem quer receber Dons da parte de Deus A hora é Agora Quem tá cheio Mas quer transbordar Porque tá dizendo Deus eu já tenho Mas eu quero transbordar Eu quero mais A hora é agora Se você puder E quiser Procure alguém do seu lado Aí na sua direita Ou na sua esquerda Porque não vai caber aqui na frente Se todo mundo vier Mas em grupo de dois Ou em grupo de três Ou em grupo de quatro Em grupo de dois De três Ou de quatro Aí onde você estiver Moça com moça E moço com moço Pra não dar problema Você vai se juntar Com esta pessoa Agora Eu entendo Que eu não recebo Pra mim mesmo Farô Eu recebo Pra transbordar Pra vida de outros Então é muito egoísmo Eu receber E levar pra casa Você vai transbordar Pra vida de quem tá Do teu lado Agora O Espírito de Deus Vai começar a batizar Pessoas no meio da igreja No meio do povo Agora E você vai ministrar Sobre a vida De quem tá Do teu lado aí Procure agora Se quiser sair Do teu lugar Pode sair Se Deus está lhe movendo A outra pessoa Que está em outra carreira De banco Você tem esta liberdade Agora Isso É porque não vai caber Aqui na frente Mas o Espírito de Deus Que trabalha aqui Trabalha aí também Procure alguém aí Do seu lado agora Ó como é que a juventude É ligeira Olha lá Os jovens já entenderam Já puxou ali Já puxou a outra É dois em dois Três em três E quatro em quatro Vamos Vamos Olha que coisa linda Olha as crianças ali Um, dois, três, quatro, cinco Seis crianças abraçadas ali Pra receber mais de Deus agora Mais três jovenzinhos abraçados E mais duas jovens ali Isto As irmãs já entenderam Aqui na minha esquerda também Já estão abraçadas Já estão de mãos dadas Isto Pode trazer ele filho Pode trazer ele aqui na frente Isto Eu já vou chamar Pode trazer ele Isto Procure alguém do teu lado aí agora Passa a mão por cima do pescoço dele Pega na mão Abraça ele Isto Você vai transbordar pra ele e pra ela agora Desta glória e deste poder Isto Não é obrigado Só faz se quiser Isto Pegou na mão Abraçou Pai Pai É Tá chegando Eu nem fiz aí Pode trazer eles Pode trazer as almas aqui pro altar Pode trazer eles aqui pro altar Isto Pode trazer eles Traz ele aqui Traz esse outro Traz eles três aqui Isto A glória de Deus É tão terrível Pastores Eu nem fiz o apelo ainda Eles já vieram aceitar Jesus Que coisa linda Nevarão Isto Pode trazer eles aqui pro altar Pode trazer elas Isto Passa aqui pelo canto deste mistério E traz eles aqui na frente Está vindo mais uma vida pra Jesus Aqui Que coisa linda Jesus Isto Eu já vou abrir já a oportunidade Né Se houver alguém pra Jesus Sai do seu lugar e vem correndo pro altar agora Igual eles vieram Se houver alguém que quer aceitar Jesus Sai correndo e vem agora Mas você que quer ser renovado Procure alguém perto de você aí Oh Aleluia Oh Jesus Isto é a glória de Deus Isto é a palavra Isto não é eu não Isto é a palavra de Deus Tem um Dois Três Quatro Cinco Seis Tem sete vidas pra Jesus aqui no altar Será que há uma oitava vida pra Jesus hoje? Pregador Eu já sou de igreja Estar na igreja Estar na igreja não é ser Não é verdade? Se você sente isso Você tem a liberdade de sair Vim aqui no altar agora Enquanto você se aproxima do altar Está vindo mais uma vida aqui na minha direita Está vindo mais uma vida aqui na minha direita Pode abrir caminho pra elas passarem aí Se tiver na galeria pode descer Se tiver na rua abre caminho pra poder passar e vem correndo pro altar de Deus hoje Mas não perca esta oportunidade O trono de Deus está inclinado a adecepe esta noite Aleluia Isto está vindo mais uma vida aqui na minha direita Eu já perdi a conta São dez São dez vidas Será que há uma décima primeira vida pra Jesus aqui hoje? Você tem a liberdade de vir correndo aos pés da cruz agora Do Deus grandão que está sentado no trono de glória Enquanto você se aproxima Tem mais uma aqui que estão me informando Já são onze vidas a Cristo Se houver uma décima segunda Meu Deus que coisa linda Está voltando pra Jesus Hoje já está sendo renovado Olha lá Está chorando Meu Jesus Que coisa linda Jesus Isso aqui só Deus faz Que toda honra Que toda glória Que todo reconhecimento e poder Não sejam colocados nos meus ombros esta noite Se houver alguém que saia daqui dizendo Pregador Jonathan é o cara Eu pego este elogio e transfiro pra Deus agora A glória é dele A honra é dele O louvor é dele Aleluia Está colado com alguém aí Eu quero orar por você agora Nós vamos orar por estas vidas que estão aqui na frente E eu devolvo o microfone a quem é de direito agora Enquanto nós oramos por eles Orarei pelas vossas vidas também Enquanto tu tiver de mão dada com alguém aí Haverá um transporradar de poder, de glória e de um céu Se prepare pra sentir o que nunca sentiu Fechai vossos olhos e oremos por quem está retornando a Cristo agora Pai eterno de bondade Deus de poder e de glória Eis estas vidas que se rendem no seu altar E te reconhecem como salvador Jesus Jesus o que passou, passou, ficou pra trás A partir de hoje começa uma nova história na vida deles Escreva o nome deles e o nome delas no livro da vida Senhor se a trombeta toca agora Eu tenho certeza que eles já estariam no céu conosco Te adorando por toda a eternidade Eu entregue estas vidas no altar, nas tuas mãos Perdoa os pecados Joga no mar do esquecimento Senhor entra na casa, na família, na mente, no coração Arranca tudo aquilo que não provém de ti E renova com a tua autoridade o seu poder Senhor eu lhe peço isso no nome de Jesus Cadeias quebram e demônios perdem autoridade sobre eles agora Porque quem chegou é maior do que todos os demônios Senhor nesta mesma oração Eu quero orar pelos meus irmãos por esta casa, por esta igreja Deus aonde houver alguém ligado dentro deste recinto agora Não precisa encher desligado Jesus Desligado está te dizendo que não quer nada Mas se houver alguém ligado dentro desta casa agora Senhor Eu lhe peço entra dentro deste recinto Com uma glória dobrada do que tu já entrou agora Enquanto eles estão de mãos dadas Enquanto elas e eles estão abraçados Comece agora a transbordar entre eles da tua unção Se há alguém vazio Enche ele, enche ela agora Enche ele, enche ela agora Enche ele, enche ela agora Agora, 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 agora Pega na galera, pegou, olha lá, pegou Encheu, já encheu Eu vou subir no monte Que muitos desistirão Que Deus vos abençoe Em nome de Jesus Amém Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer E vou fazer E vou fazer E vou fazer morada Oh, 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 oh Deus proverá Quando a gente a farinha faltar Quando a minha força Se esordar O quê? Levanta a mão Deus proverá O mesmo falho me faz Sobre Levanta a mão pro céu Levanta a mão pro céu E se teu barco parecer Que vai na alfaga Está balançando Pra lá e pra cá Está causando medo Em teu coração Está causando dúvida Cadê Jesus? Levanta a mão pro céu Andando sobre as águas Oh Sou eu dono do tempo Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar E se teu barco parecer Que vai na alfaga Está balançando Está causando medo Está causando medo Grita, descebe Está causando medo 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 Sou eu dono do tempo Sou eu dono do tempo Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar Sou eu dono do mar Sou eu Sou eu Eu, sou eu sou eu Sou eu Glória a Deus Vai ficar difícil ir pra casa hoje, hein? Tá valendo a pena